Preciso atacar muito, eu explico pra vocês, eu tô até com dó, até entendo que é a sua primeira vez Mas não vai se fazer o que que se consome, o que esperar de um MC que o vulga a construção do próprio sobrenome É construção do próprio nome, pode ir para, é pra você ver que como a gente aqui consegue se amar Mas assim eu vou dizendo pra você, meu bem, vai pra casa, que acabou pra você Então olha só, fazer o que, esse é o teste, eu vou pra casa não, eu já tô na minha casa porque minha casa é a Leste Mas aí fazer o que, você fala até de amor próprio no verso, essa é a pauta, amor próprio você não se ama, até porque é se ver, aqui tá em falta É isso, aqui tá em falta, então pode ir pá, mas a gente com o tempo aprende a se amar, é tipo, pais e filhos tá ligado A gente não sabe se amar e corre pro próximo sem esperar um abraço É como pais e filhos, elegem urbana, então no verso você desencana, mas fazer o que, olha só, irmã É energia urbana, é preciso amar próximo, como se não houvesse lume Como se não houvesse amanhã, então pode falar, aqui eu venho só pra raciocinar É tipo racionais, aqui tá tipo na... na lua... despegão É tipo racionais, aqui a gente tá tipo sem garoa, a gente vai pra terra da garoa e espera a vida boa, é isso É terra da garoa, olha só, mas que da hora, eu sinto até meu parça doc, terra da garoa, onde as pessoas chovem de dentro pra fora Mas aí, fazer o que, olha só, não vai precisar, não existe, é preciso amar o próximo como se não houvesse amanhã Pra você, então já aproveita e leva pra ação, porque o amanhã pra ti não existe É isso, amanhã não existe, então pode ir pá, mas aqui eu venho pra raciocinar Ah, eu disse pra você que é minha primeira vez, beleza, mas eu tô na leste, com certeza eu vou voltar e sem ter medo É isso, eu acabei pra vir, não fui Aê, família, barulho pra essa batalha Aê, família, deixa eu só comentar um negócio antes de pedir a votação Esse hábito de bater as palmas depois que você termina a batalha é um hábito muito bonito, mano, é um hábito muito da hora No Santa é assim, direto, termina a batalha, as pessoas batem palma, independente se for uma batalha, assim, com rimas muito boas, rimas mais fracas As pessoas batem palmas, elas são respeito, mano, é muito da hora isso e continuar assim que é muito bom mesmo Sejam bem lá, sejam justos, porque começou Barulho para Merak Barulho para Dos Santos Barulho para Dos Santos Vamos